Há um bom tempo atrás eu voltei lá no primeiro mundo e comprei todas as espadas Então hoje irei masterizar todas elas Pra vocês terem uma noção, nem na minha outra conta que o seu espadar tinha que ter masterizado Porém eu decidi vir pra essa conta, eu vou falar o meu real motivo É pelo XP, aqui eu tenho um dobro de XP e lá eu não tinha Então vai ficar muito mais rápido o vídeo, muito mais prático e pelo menos pra mim fica melhor Espero que pra vocês também fiquem né, que vocês gostem dessa interação um pouco mais rápida Deixa eu ver o que vem aqui, mas não tem uma Buda, o pior que seria uma Buda seria boa hein Teria bala na agulha, mas deixa eu ver aqui, não veio nada, não veio nada Aí sand, sand, a light, aí tem a love também, só isso, só veio isso, é Ah é a soul, nossa, nossa tem a Venom, tem a Venom, eu não acredito Calma aí, calma, 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 ó eu tô pensando aqui, eu tô pensando, calma aí Não é nada demais, só tô pensando, calma aí, vamos aqui ó Deixa eu gerar uma fruta, vai que vai uma dragon por aqui, eu não preciso nem comprar né Uma Venom, ou uma Diamond, talvez né, uma Diamond Não sei porque tá vindo, veio uma da Diamond, uma da Diamond Aqui eu acho que eu tô com ponto em fruta ainda, eita prelo, tô com ponto em fruta ainda Mas tem problema não, nós gira aqui ó, deixa eu pegar essa daqui que eu acho que essa é a primeira lá do primeiro mundo Que dá pra comprar lá, então vamos aqui ó, deixa eu ver quantos candies eu tenho Trêscentos e setenta e setenta e sete, dá pra eu gerar aqui ó, status e refund, setenta e cinco Tudo de base, tudo bonito, aqui eu coloco dois mil cento e noventa e nove E o por esse, esse e esse, pronto, caraca, esse daqui foi fácil, rápido e prático Só pra eu fazer esse desafio aqui pra vocês Eu tenho outra coisa pra eu fazer que eu tô esquecendo agora É porque eu só tô esquecendo, eu não tô lembrando né Mas eu acho que era algo importante, mas pra ser importante eu devia lembrar Ah, mas tudo bem, faz uma panela, ah, aumentar o volume, era isso que eu tava esquecendo Nossa senhora, nossa, quanta importância Pra mim é bom, pra mim é bom Deixa eu ver aqui, eu acho que o pessoal daqui não tá de light Nossa senhora, se eu for de light não, não tá de haki, tá de haki Ah, nossa senhora, tá todo mundo aqui de haki Ave Maria, calma aí também, meus consagrados Calma aí, peraí, deixa eu ativar o débil Aí eu acho que eu aqui ó, tom, pum, no pezinho aqui ó, death step, vamos Aqui eu tomo em outro, isso aqui vai ser bem no peito Cadê ele, cadê ele, tá vindo ali ó Tome, nem veio, eu já atingi ele, enchei Aqui ó, esse daqui ó Eita, calma aí que essa habilidade aqui não deu pra usar muito bem não Mas aqui ó, nós derrotamos esse daqui E eu acho que só derrotando esse daqui eu já consigo upar, viu Derrotei esse daqui ó, é 20, já foi um bocado a mais Aqui ó, o bom é isso, o dobro de maestria Aqui ó, já foi pra 52 Eu não tenho nem trabalho, pra mim tá tudo relax aqui ó Tá tranquilaço pra mim, tá tranquilaço, tranquilaço Deixa eu vir aqui só inverter as coisas, fica invertendo Mas aqui ó, o primeiro é esse daqui ó Eu vou testando assim, eu vou liberando e vou testando Pra mim, aqui vai ser assim pelo menos Mas pronto, ali ó, essa daqui, o primeiro, é só, é básico Você segura aqui e ele dá meio que uma corridinha atacando A segunda, deixa eu ver como é É, ah, é o padrão, é só um raiozinho cortando no meio Bora pra próxima Aqui não vai tá em ordem, isso daí eu já garanto Porém eu vou tentar tipo, pegar pra menos da comum Da comum indo pra outra Por que que ainda não, também não vou lembrar de tudo Mas aqui ó, triple katana Ah, triple katana não Aqui é a doa katana né Ah, os deus katana Deixa eu vir aqui, eu acho que esse daqui derrotando já tá o suficiente Bora derrotar esse daqui Pera aí, cadê esse daqui Ai, o pior que eu não tenho uma devil agora Não faz mal pra ninguém não Aqui ataca esse daqui Pronto, de próximo eu já chego em cheque ó Pega esse daqui Não, calma aí rapaz Aqui já ataca, nossa, ataquei ali longe viu Ih, toma, deu pra mim feito Agora é só atacar com a, a, do katana e fica tudo certo Pronto, será, ah, ainda não foi suficiente Pronto ó Não é possível que não pegue, não pegue 30 né Peguei 30 já Então aqui ó, vai ser sem enrolação A primeira habilidade Deixa só isso daqui sair da tela Porque nossa senhora, eu peguei muito viu Isso daqui ó, é, você segura com os dois Ele ataca e aí tem que passar uma rajada de ar Praticamente isso né Pelo que eu entendi O vídeo hoje tá sendo bem rapidão Aqui ó, nossa Caraca, eu não lembrava não que era isso daqui não Que era girando assim, mas é brabo viu Eu gostei pelo menos, eu gostei Essa girada bro, lá, dona Nossa, eu esqueci de mostrar isso daqui pra vocês Eu tenho a força né Na verdade eu não esqueci Eu trouxe pra vocês E a minha primeira Meu primeiro item místico Eu sinceramente gostei Muito, muito e muito Deixa eu ver uma coisa aqui É, não Esse daqui eu não tô lembrando agora A Rairo Maçã Pior que tem a katana ainda né Eu esqueci de pegar ela Essa daqui é a segunda lá Que dá pra pegar A primeira habilidade aqui ó É só um negócio É pra, é, vai ser praticamente a mesma coisa Do que a outra lá Não vai mudar praticamente nada, nada, nada Aqui deixa eu vir atacar o bichinho aqui ó Só pra ele ficar sem vida E eu conseguir fazer tudo normalzinho aqui pra vocês Aqui ataca isso daqui ó Toma ele no pé Pé, 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 pé Aqui agora eu vou atar Nossa, peraí Ataca com o Z Toma ele, ataque ele agora Eu vou focar a vida Nossa, ataca, ataca Nossa, pronto Aqui o bom é que vai ser muito rápido o vídeo Muito rápido Muito rápido no caso Porque vai ser prático Não vai demorar Porém tudo tem sua demora né Tudo tem seu momento Então vamos aqui testar ó Esse aqui você segura E Toma ele Atacou É, como eu falei Vai ser praticamente a mesma coisa E o segundo É, é praticamente a mesma coisa Não mudou nada de nada de nada Então já vamos pra próxima Aqui, é, nós Peraí Enganchei Aqui é nóis Sem enrolação Então já vamos pegar outra aqui É, do Katana Não, já foi a do Katana Tem a Katana normal É, deixa eu ver aqui Se tem uma outra comum Não tem Eu quero pegar aquela dali Que aquela dali Eu acho que eu já testei uma vez Pra vocês terem uma noção É, da minha outra conta Mesmo sendo É, aqui ó Iron Maçã Mesmo sendo espada chinela E já tendo pego todas as espadas Do lado do primeiro mundo Eu realmente Na outra eu peguei todas as espadas Essas aqui eu ainda tô Eu peguei todas que dá pra comprar Eu não peguei todas todas Eu peguei todas que dá pra comprar Então vamos supor Abizenta V2 Tem que derrotar a barra branca Eu não derrotei Então, lá Aqui eu não tenho Na outra eu tenho É, aquela fruta A fruta A espada que dropa lá do Do boss Do boss da ilha central Do meio Que ele spawn de tempo em tempo Caraca, quase que não saiu, viu Ele spawn de tempo em tempo Eu, na outra eu peguei Nessa daqui eu acho que eu não peguei Então, só pra vocês terem uma noção Essa daqui é porque realmente É mais fácil pra ocupar Se eu não me engano Eu já testei essa daqui Mas, eu também Como eu não tenho certeza Não vou confirmar nada Nem, tá complicado pra eu falar, viu Nossa senhora Aqui eu derroto esse daqui Pronto, derrotamos Já vamos pra próxima É, é só derrotar esse daqui Já sober É 30 O bom disso daqui É que vai ser coisa rápida Aqui é 20 Aqui ó, 30 O pior que a primeira habilidade Nem lembro Aqui ó É um monte de ataques É como se fosse o da passada Porém, ela não é a longa distância E são vários de uma vez só Então, não é a mesma coisa, né Esse daqui é essa Atacadona no ar Que eu Meio que você dá um soco no ar E se espalhar Espalhar terra Vai pra tudo que é canto Deixa eu vir aqui agora Eu sei que tem a bicicleta ali em cima Mas eu quero ver Meio que por ordem aqui Dragon tridente Esse daqui é o de lá Não, é o outro que eu quero Se eu não me engano Eu não tenho o outro Será que eu tenho Ou não tenho Opa, é dragon tridente Nananã Golden Não, pior que Eu sei que não é isso Ah, não Esse daqui é o segundo mundo Não, peraí Hengoku É soukene Ah, é Tem soukene Eu tava esquecendo dela Nossa senhora Como é que eu tava esquecendo dela Caraca, 120 Pra upar Esse daqui vai demorar Vou juntar logo um estrelinho Uma vez só Porque se eu demorar muito Não junto nem dois Calma aí Vem pra cá Daqui Eu tenho que puxar aqui Ali Nossa senhora Esse daqui vai demorar Um bocadinho ainda Bora derrotando 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 Calma Todo mundo Vai te levar Todo mundo Tão Dizendo Rá Oh meu Eita, peraí O de 40 Eu sei que eu consigo liberar Fácil Agora o resto Eu não sei se eu consigo liberar Só derrotando dois Esses daqui Eu acho que não De 120 Eu acho que não consigo não Liberar Mas se eu conseguisse Seria maravilhoso Mas como eu imaginei Não consigo O mais importante É ter juntado Eu já tentei Então aqui Desse dos habilidades Aqui Ah, esse daqui Paralisa Nossa O pior é que esse daqui Eu testei Esse daqui eu lembro Lembro e lembro bem Bem, bem, bem Tem um vídeo aí No canal Se você não assistiu Passa aí Dá uma rapidão É, rapidão É, passa aí Rapidão Tá lá Só se você procurar Tipo Nicholas ou Kane É, Nicholas ou Kane Que você acha aí O vídeo no canal Ou qualquer coisa Só rola um pouquinho Aí pra baixo Que você também acha Simples, fácil E rápido Aqui Pra você atacar ele Você consegue atacar Por mais um tempinho Isso daqui eu acho Fantástico Pronto O pior que pra opar Que vai ser uma demora Ainda Tipo, o demora Quando eu falo É porque poderia ser Mais rápido Mas tá sendo demorado Ainda Então deixa eu aproveitar Que eu já gastei Negócio aqui Já pra derrotar Esse daqui Porque daqui a pouco Daqui a pouco Minha habilidade acaba Aí eu fico sofrendo Aqui Ah, eu já sofri No caso Já fui de base Tá com um montão de café Eu acho que não tem problema Não Eu sei que nas outras Eu tava usando O meu estilo de luta E tudo Porém aqui Eu tava vendo Se eu conseguir ser mais rápido Só usando a espada Aí sinceramente Não foi não Aqui ó É, sei Caraca Pior que demora Talpando de pouco em pouco Talpando Tipo De 10 em 10 Aqui deixa eu pegar Esse daqui Pegar o outro Pior que esses daqui Também não usam de upar Muito né Então não posso julgar Eu não tô nem tendo tempo No servidor Então não dá nem tempo Do Do Elephant Aparecer Talvez No decorrer do vídeo Quando tiver na bisenta Por aí Ele apareça Mas por enquanto Nenhum sinal de vida Aqui calma Ataquei esse daqui Ataquei Pronto Ah, só falta 5 Tá tranquilo Acho que derrotando esses dias Aqui eu já consigo Peraí Aqui pronto Segura Agora deixa eu vir aqui Derrotar Derrotar não né Fingir que derrota Agora você vai lá Tom Tom na cara Agora o outro Pedelecum O pé O pé teleco Não deu muito certo não O resto nós já tentando Aqui corre mais um pouquinho Ativa aqui ó Nós vai voando pra cá Aí quando chegar aqui Nós desvia pra cá Pera que eu sei que tem tudo Certinho ainda Não, não, não Não recupera vida não Não recupera vida não Aqui ó Pronto Não recuperou tanto não Recuperou pelo que eu pensei Um pouquinho Mas não foi tudo Aqui ó 122 Tranquilão Aqui ó Assim que é bom Assim que é brabo Aí você vem aqui ó Tom É Ah É o mesmo da última vez Porém Branca agora É isso que mudou Mas a primeira habilidade dela Eu acho muito Muito fantástica Agora deixa eu ver as outras aqui Que eu acho que eu Provavelmente eu vou esquecer de alguma aqui Aí vocês comentam Nicolas você esqueceu dessa e dessa Nicolas você esqueceu dessa Deixa eu testar essa daqui ó Essa daqui é a espada Ah essa daqui é desse mundo aqui Então não vou nem testar Desse mundo aqui não é pra testar não Só quero testar do primeiro mundo Então aqui ó Se vocês quiserem Trago de outros mundos Mas por enquanto O vídeo de hoje Só vai ser desse mundo Então aqui ó Triple katana Ah já tenho liberado Caraca Eu usei tanto tempo assim Nem eu lembrava Acho que eu fiz um desafio com ela Não foi E aqui ó Tom Essa rajodona aqui ó Ah será que eu fiz Acho que eu fiz um vídeo Virando um zoro fake Se eu não me engano Eu acho que foi Espero que eu não esteja enganado Então pera aí ó É isso Já foi ó Esse daqui não é Esse daqui não é Esse daqui não é Esse daqui não é Porque não é desse mundo A tipo katana já foi A solida já foi A sabre Prova que já foi Ah a sabre não foi Caraca Eu tenho a sabre Ela não foi Ave Maria Nossa senhora Então bora já upar ela aqui Aquela famosa Aqui essa daqui Eu vou upar Sem vocês verem Porque senão vai ficar muito Muito longo O vídeo E o intuito do vídeo Em si não é o Não é esse Então eu vou dar uma Derrotada aqui Quando estiver próximo De chegar Eu volto com vocês Brabo Eu sei que eu já Tenho ela na minha outra conta Mas o meu intuito É que é upar Então nós vai upar Pronto Agora é só chegar lá E já derrotar ele Já estamos próximo Aqui Eita é 25 Pensei que era 20 Só Nossa senhora Calma aí então Teve um engano Mas é que eu não A gente derrotar isso daqui Rapidão Essa daqui é a última Já Ela fica tudo Sua Eita peraí Quase que eu ataquei Ele sem ser com a minha espada Aí não iria upar Então peraí Eu ataquei Pronto A primeira habilidade Que vocês já viram Foi coisa rápida Foi papum Rapidão aqui Então bora já para a segunda Aqui ó É tripla Provavelmente vai ser só aquele cortezão Aqui no meio E E É É tipo não é um corte Mas é um Meio que um tigrão Alguma coisa assim Aqui ó O segundo Para mostrar para vocês É só isso É A sabre sinceramente É uma espada que eu gosto Muito 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 mesmo Então aqui ó Já pronto Já peguei ela Deixa eu ver aqui ó Essa daqui não é Essa daqui também não é A sabre já foi A Sookane também A Hengoku não é Essa Pink Coat é um Um casaco não é Essa daqui Não é Essa daqui Long Road Não também não é Eu já sei que não é Bora ver outra Calma aí Vê outra Ó eu já sei que não é Essa A Lei Bora ver a Lei Para ver se é realmente é Lei eu acho que é só um negócio É no pescoço É só no pescoço Então vai mal para ninguém Aí volta aqui de novo Cadê a Lei Cadê a Lei Então a Katana já foi A Jaita Jaita Não sei como é que fala É de segundo mundo Então não vale A Iron Maçã já foi Todo esse negócio Eu não sei qual é Também não é Não é É Dual Play Qual será que é Nossa Essa daqui é boa Essa daqui é braba Essa daqui é braba Calma aí Caraca Tem um monte ainda Que eu não lembrava Então peraí Vamos derrotar esse daqui Calma Tudo tem Tudo tem seu momento Aqui vem Derrota não Desvia para o lado Desvia para o Acalma rapaz Calma consagrado Não estou vendo tanta coisa Assim não Também Aqui ó Essa daqui eu acho que Dá para roubar com vocês Eu acho que é bem mais fácil Pegar 100 Que aí 125 Pra cima no caso Aqui ó Mas pronto Vai derrotando aqui Pouco em pouquinho Nós conseguem Aqui ó Já foi Já está em 62 Aqui ó De pouco em pouco Vai ser coisa rápida Aqui ó Já dá para usar o primeiro ataque Caraca O primeiro ataque é bolado Viu Bem bolado Aqui ó Pronto Já derrotou esse daqui Agora já vamos puxar para o próximo Depois disso eu acho que derrotando Mais um Mais um ou mais dois Aí eu já tenho certeza que Finalizo tudo Deixo tudo bonitinho Peço desculpa aí Pelo usar Que ele está no fundo Mas é que Realmente não tenho nada Que eu posso fazer Aqui ó Vamos derrotar esse daqui Ataque ele aqui Atevo a minha agilidade aqui Enquanto estou atacando Bora Nossa pior que eu vou de F Calma aí Pera aí que eu não quero de F não Aqui agora Agora eu uso esse daqui Foi Caraca Ainda falta 5 Que isso Pra que tudo isso ainda Aqui tome Agora eu uso esse daqui E um segundo só vai ser um peteleco na cara Bora Peteleco Toma peteleco Eu falei que ele ia levar o peteleco Ninguém acredita Aí calma aí Quase que esse daqui não tomou Ah fui de base Aff Eu não queria de base não Assim demora demais Nossa senhora Calma aí Agora deixa eu vir aqui ó Tum Voa voa passarinho Quero ver você voar Aqui É esse daqui ó Pronto Derrotar esse daqui Eu já consigo Caraca Foi certinho hein Aqui ó Eita Pior que eu mostro Que eu já liberei Mas aqui ó Primeiro Eita não Esse daqui é a minha light Esse daqui ó Primeiro Esse daqui Saiu andando Fazer um monte de ataque O segundo é Ah um monte de É como se fosse um monte de molas Um monte não Três molas se espalhando É praticamente isso O resumo Então deixa eu vir aqui Deixa eu ver onde ela fica É Aqui ó Pronto Tá aqui Então não é essa Também A dragon Tirident É do segundo mundo A cavanda É E só tem a bisenta Agora É uma demora Uma demora Nossa senhora Eu vou parquei ela rapidão Quando eu tiver Perto de um pau Tiver o par do ela Eu volto com vocês Porque se não Se eu for realmente O par Toda ela com vocês Vai demorar muito Mas é muito Aqui Mas é muito Então vou Dar aquela famosa O padinha aqui nela Quando tiver pronto Ou tiver terminado Eu volto com vocês Facilmente aí Pronto Depois de um tempo Eu finalmente consegui Consegui não né Tô quase conseguindo aqui ó Falta pouco Falta dois maestria Eu vou falar um aí Um pouquinho Porque querendo ou não Ali eu já tava Em 148 Já tá no finalzinho Então pega aqui ó Caraca Nossa senhora Pegamos ela Aqui ó Deixa eu só mostrar pra vocês O que eu gostaria de mostrar Gostaria de mostrar pra vocês O que eu gostaria de mostrar Não faz sentido nenhum Mas nós fingimos que Fez sentido Mas aqui ó Você pega ela daqui ó Essa daqui eu achei muito braba Que quando você Querendo ou não tá Atacando no NPC Ela ataca muito sequenciada Tipo sequenciada Eu acho que essa palavra Nem existe Ela ataca muito Em sequência Pronto Não corrigi E a segunda aqui Eu nem lembro como ela é Ah Agora eu lembrei Eu lembrei Eu não tava lembrando dela não Aliás Eu acho que Eu não lembro como é Coloca ela V2 Só derrotando É eu acho que Só derrotando E minha outra tá V2 agora Agora eu fiquei bugado Eu nem lembro se minha outra tá V2 ou não Mas aqui ó Já foi Ó Foi a Bizenta Foi É Foi essa Cadê Eu tenho muitas também aqui Do terceiro mundo Se vocês quiserem Eu posso fazer Indo atrás de todos Do terceiro mundo De uma vez só Aí faço tudo bonitinho Mas aqui ó A Drago Trident também não foi Essa daqui ó Eu consegui também Essa daqui é a lâmina De dois lados Essa daqui gold Não sei que não é daqui ó Deixa eu pegar de novo Pra mostrar pra vocês ó É Não é nem Não é nem espada em si Então pega aqui ó Deixa eu só tirar mais uma vez Pronto Agora vem aqui Guarda ele E fica tudo bonito Tem mais alguma coisa? É Pera aí Não é esse Também A Tribu Katana já foi É Eu acho que não tem nada Se tiver faltando alguma coisa Vocês comentem aí Pode me cobrar Muito Mas Minha missão de hoje Foi concluída Eu queria mostrar É Fazer isso mais Eu queria fazer isso mais Só pra Querendo ou não Me desafiar um pouco E Upar querendo ou não Porque querendo ou não Nessa conta Quando eu comecei Eu falei pra vocês Que eu queria ter Todos os itens Na minha outra Eu quero ter Todas as espadas Nessa eu quero ter Tudo do jogo Tudo Tudo Então isso significa Que eu vou lá Voltar pro primeiro mundo Ainda Que eu vou pegar Muita coisa Ó O elefant Apareceu Elefant Não sei nem se É assim que fala Mas Isso significa Que eu ainda vou Voltar lá pro primeiro mundo Eu tenho muita Muita coisa pra fazer Isso não acabou ainda Tem Cara É Tem É É absurdo Tanto de coisa Que eu ainda tenho pra fazer Mas espero que vocês Estejam Nessa longa caminhada Comigo Eu também gostaria De agradecer a vocês Pelos 10 mil inscritos Que nós batemos Muito Muito obrigado De coração Mas Tá complicado Esse dia Tá complicado Mas Muito obrigado Por assistir o vídeo Até aqui Não se esqueça De deixar o like Se inscrever no canal Compartilhar o vídeo O canal tem no discord Na descrição E seja membro Do lado de se inscrever É isso Agora foi tudo bonitinho Até o próximo vídeo E fui